Bom dia pessoal, pessoal ontem foi trabalhado com essa parte aqui da madeira aí hoje os meninos já estão adiantando aquele outro lado ali da parte de cá, o telhado caindo para cá e para cá a calha no meio aqui aí fica no meio, então depois que tiver feito colocar a calha aqui, colocou os condutores certinho fazer os encanamentos a gente vai colocar aí o telhado fico e cimento para cá já foi liberado, eu mostrei no vídeo depois tem que fazer ali dentro, fazer aqui a parte da sala que é mais alto e a garagem lá vamos finalizar essa parte aqui agora do telhado lembrando aí que nós estamos deixando 20% de inclinação no telhado fico e cimento a madeira que a gente está trabalhando aqui é pinos, o cliente que comprou então ele que escolheu a madeira, a gente só, para a gente não faz diferença trabalhar com madeira, qualquer madeira que a gente trabalhar para nós é mesmo é mesmo a pegada aí para trabalhar, agora aí o cliente escolhe e nós usa então o espaço da calha está aqui, agora o menino já colocou as tesouras colocou as tesouras, os pontaletinhos e agora vai estar colocando as terças lá já essas terças aqui, onde vai estar apoiando o eternite, que é o telhado fico e cimento beleza? aí agora, aqui vai colocar duas folhas de 244, uma, duas e uma de 83 lá em cima beleza? isso aí, agora depois a hora que estiver mais adiantada eu mostro para vocês aí como que ficou aqui geral aqui, beleza? aí agora deu início no interçamento a gente ainda vai estar apoiando o eternite, que nem eu falei, trabalhando com viga fazendo as emendas das terças aqui, sempre em cima da tesoura, sempre apoiadinho em cima da tesoura, né Marcos? daí não ficar a emenda aqui no meio, então depois a pessoa pisa em cima do telhado a madeira vai querer abaixar, então faz a emenda sempre aqui em cima, uma boquinha aí de 20 cm, ó interçando, fazendo o interçamento, para colocar o eternite, ó a folha do fico e cimento, né? eternite, aí tem várias marcas aí, né? então, a melhor que tem é eternite e a brasilite, as duas melhores marcas que tem de telhado fico e cimento aqui, ó, vai, aqui vai a de 83, por isso que esse espaço ficou menor, mas tem que colocar um apoio no meio, ó aqui 2,44, tem apoio no meio também, e lá a mesma coisa aí aqui tem uns recortes para fazer, depois, ó, tá a mesma coisa a gente colocou uns canos ali, porque desacupou a linha lá, a gente tinha uns canos lá a gente passou para cá para estar trabalhando ali agora, terçamento, né Marcos? aqui tá colocando uma de 4,5 e uma de 3 metros, ó então o Marcos sai da boca, coloca o terço no lugar de novo, ó e o vento faz o risco aí, né Marcos? da boca, né? pega aqui pela boca que já foi feita, faz o risco, terço já pode pregar essa? faz o corte faz o corte faz o corte os pregos tá ali, ó aí você encostar a terço, a gente coloca o prego na medida certinho você encostar a terço no prego, na parte de baixo do prego tá na medida certinho, alinhadinho, chegou a linha, coloca os pregos na medida o Marcos vem cortando e o Lúcio já vem pregando como aqui já encosta no prego, né? né Lúcio? é isso aí encostou no prego aqui, ó, certinho aí já é a medida ali do apoio, tá? os preguinho pregado aqui, ó tem o aralinho certinho, ó e aí já vem só o som marca o padrão marca o padrão nas bocas ali os pregando aí, ó vamos que vamos, né? se tiver finalizado, né? mostra mais prego ali, ó encostou no prego lá, ó foi outro coloca a medida certinho coloca o prego, coloca a linha, ó coloca os pregos daí vem colocando só as terço encostado no prego aqui, ó olha o Lúcio do seu prego lá, ó encostou no prego lá emendinha que o Marcos fez aí um pouquinho deixa o trem alinhadinho, ó bem alinhadinho, ó show beleza, né? e pode mostrar mais aí, ó se tiver finalizado aí, né? e dá uma geral aqui pessoal, ó finalizado a parte aqui da da madeira, né? desse lado aqui, ó essa parte aqui, ó finalizadinho aquela parte ali que a gente fez ontem que a gente até postou o vídeo mostrando pra vocês né? aí as partes tudo tudo na tesoura tudo tudo viga, tá? as vigas aqui são 10 por 5 ó a largura dela aqui, ó 5 e a altura dela 10, tá? vai ser colocada uma calha de 30 aqui, ó no meio aqui vai vai ter uma calha de 20 ali descarregando aqui e essa outra aqui também, ó tem uma calha de 20 aqui descarregando dentro da calha ali, ó ela ficou até o espaço aqui, ó ela vai vir aqui, ó e fazer isso aqui, ó e os condutores vão estar ligados ali, ó aí então ficou pronto esse lado né? que eu mostrei um pouquinho os meninos estavam trabalhando aí, ó finalizado as terças aqui tá de 1 em 30, tá? distância aqui, ó daqui aqui tá com 1 em 30 1 em 30 1 em 20 1 em 35 é a distância que a gente deixa os pontalete a gente tenta sempre deixar embaixo aqui, ó das terças que a gente vai apoiar o ternite ternite 2 em 44 2 em 44 e 1 em 83 lá em cima, ó desse lado aqui nós finalizamos ontem o menino já veio aqui já mediu a calha já mediu aqui essa calha aqui tá? essa aqui essa e aquela ali, ó segunda-feira o menino já vai estar montando essa calha pra nós e fazer os encanamentos pra nós já estar fazendo a colocação da telhada fio de cimento se dá certo eu mostro ele montando aqui a calha tá? não sei tem que ver se ele vai permitir também, né? se ele vai aceitar eu estar filmando se ele aceitar eu mostro ele colocar essa calha aqui pra vocês aí agora aqui, ó acabou como liberou aqui, né? essa parte aqui, ó aí depois a gente vai fazer a parte da sala aqui também tem que fazer essa parte desse telhado aqui fazer esse telhado aqui tá? a calha vai estar naquele canto tem uns canos aqui porque tava ali em cima ali a gente teve que colocar aqui por enquanto provisório aí vamos ver ali que os meninos tá ó, outra coisa que a gente faz é recuo a terça aqui, ó 15 centímetros aqui, ó da parede é 25 centímetros da parede porque tem mangueira, né? pra passar aqui de repente algum cano então a gente sempre recua a terça da parede aqui tá dos dois lados desse lado aqui do lado de lá todas as terças ó, pode ver aqui recua a tesoura, né? a tesoura aqui, ó recua 25 aqui beleza? aí aí agora os meninos tá trabalhando ali, ó na garagem né, Marcos? já tá montando a tesoura vai uma calha aqui no meio, ó a calha aqui vai no meio tá montando as tesourinhas aquele naçãozinha de 15% aqui deu um pouco menos na garagem porque parte de bandinha que deu mais baixa, ó é isso aí, ó montando uma duas três quatro cinco tesoura aqui cinco ali e aqui o espaço da calha o condutor da calha tá ali no canto ali, ó vai tirar pra lá agora colocando as tesouras pontaletinho vai colocar os pontaletinho no meio e reforçar aí beleza? isso aí depois mostra mais aí agora que o menino colocou as tesouras já vai colocar aquela terça lá em cima as duas terças né, ó fazer a boca lá colocar aquela e essa aqui ó daí trava aí depois monta do meio aqui nós vamos trabalhar com o ethernet de de três e cinco vai dar uma folha de três e cinco aqui e uma folha de três e cinco aqui, ó então a folha é só então vamos colocar três terças um em cima um embaixo e um no meio sempre recuando vinte e cinco aqui também, ó recuando e é isso aí agora ele vai interçar e depois, né mostra mais aí pra nós finalizar o vídeo, né Marcos? pode crer ou não? e o armoço? finalizando o interçamento do lado direito, né Marcos? do lado oposto aí esse lado de cá, ó da calha pra cá já tá finalizando aí depois do almoço já faz esse lado aqui, né e já vamos aqui pra a sala fazer essa parte da sala aqui, ó então tem a parte da madeira lá as partes lá a sala depois tem que fazer ainda a caixa onde vai a caixa d'água ali fazer o estaleiro da caixa fazer a cobertura e aqui a garagem já tá finalizando um lado já o lado aqui onde vai a calha aqui no meio já tá finalizando esse lado depois do almoço já finaliza esse outro aqui e o churrasco? churrasco 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 não sai Marcos é isso aí então que vamos aí pessoal aqui na garagem, ó já finalizou o lado agora tá trabalhando com outra ali, ó da calha pra cá o meio, ó da calha pra cá finalizou agora já tá montando as tesouras pontalete as tesouras ali pra depois sair interçando é isso aqui pra descobrir colocar a calha e jogar o a telha de fibra e cimento aqui de 3,5 3,5 aqui 3,5 ali, ó inteira olha acabando aqui, né vamos ali pra ali na 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 sala pra lá já liberou é isso aí, né Marcão vamos que vamos Marcão e Lúcia os dois bom pessoal a garagem foi finalizada a cobertura aqui, amadeiramento finalizou prontinho agora nós vamos dar início aqui, ó os meninos vêm aqui pra a sala aqui também, ó vamos fazer essa parte aqui do telhado aqui também, ó pra lá já foi liberado pra cá parte dos quartos ali área gourmet ali que eu já mostrei garagem pronto espaço da calha e agora aqui, ó vamos dar início aí, ó pronto, pessoal os meninos estão finalizando aqui a cobertura aqui da sala a madeira, né madeira da sala deixando 3 terça uma telha só inteira aqui, ó telha de 3 3,40 3,60 a gente vai estar cortando ela pra dar o tamanho uma telha só não vai ter emenda não e lá tá ficando o espaço da calha aqui, ó tem uma calha aqui de de 20 mesmo espaço da calha aqui, ó e o telhado tá com inclinação pra cá, ó uma telha só sem não vai ter telha remontada uma só aqui aí não tá ficando zerada a garagem parte dos quartos ali, né lá o panedão é geral e finaliza o vídeo pessoal, vamos finalizar o vídeo a madeira foi concluída, tá essas partes que a gente já mostrou pra vocês, ó tudo pra lá feitinho aqui também, ó parte de madeira aí tem uns canos ali mais pra fazer o canamento então ali a área gourmet a área gourmet que foi aquela parte ali aqui a parte dos quartos dos banheiros ó a parte aqui aqui a sala que é o pé direito mais alto a gente já fez também ficou aqui o espaço da calha, né esse cano aqui, ó espaço da calha aí tá caindo pra cá o telhado e a sala a sala garage também foi finalizada tá tudo no jeito então, ó parte da sala concluída a calha vai aqui dentro agora agora segunda-feira o menino já vem colocar pra nós as calhas né essas calhas aqui, ó aquela calha do meio ali então aqui vai vai ter aqui, ó uma calha comprida de 10 metros de comprimento aqui de fora a fora vai ter outra calha lá naquele canto vai ter um aqui e outra no meio ali, ó tá vai ser a parte de calha dos condutores beleza então foi o vídeo foi isso aí pessoal, a gente mostrou aí a parte do madeiramento, né o atelhado de fibra e cimento isso aí, ó então foi concluído, né tudo beleza a gente fez ali dentro também já a parte da madeira beleza é isso aí, galera gostou do vídeo deixa um like compartilha e até o próximo vídeo se Deus quiser até segunda se Deus quiser tchau, tchau 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 tchau